Cadê meu guerreiro? Ele vem pelo mar Cadê meu guerreiro? Ele vem pelo mar É calor, que o somente Ele vem pra curar É calor, que o somente Ele vem pra curar Tirando as amarras do meu coração Tirando as amarras do meu coração Para pé, filar, aqui, deixe o tamão Para pé, filar, aqui, deixe o tamão Nas ondas do mar Vem mamãe e Mojá Nas ondas do mar vem mamãe e irmã já Para equipar, para trabalhar Para equipar, para trabalhar O som da corneta vem a anunciar O som da corneta vem a anunciar Acanjo Miguel que vai chegar Acanjo Miguel que vai chegar Para dominar, para ensinar Para dominar, para ensinar Ai, meu Deus, eu vou despreitar Ai, meu Deus, eu vou despreitar